O que você achou do debate? Olha, eu adorei o debate, eu te confesso que fui muito feliz, tenho certeza que fui um dos melhores que participou desse debate. Falei das minhas propostas e tive a oportunidade também de cobrar aqui a presença do governador. Eu acho que o governador foi muito feliz, ele deve satisfação ao povo do Acre por conta desses últimos episódios, né? Esse monte de dinheiro aparecendo em malas, é lamentável, mas o povo do Acre vai saber escolher. Nós vamos estar no segundo turno e vamos ganhar a eleição.